Ainda não sei Faz tanto tempo, a primavera passou Já nem me lembro, não, do que você falou Agora já sei, agora já sei Que já não gosto mais, que já não gosto mais De tudo cansei, de tudo cansei Não vou voltar atrás, voltar atrás Faz tanto tempo, outro limpeza chegou Já nem me lembro, não, do que você falou Ainda não sei Ainda não sei Se vou voltar atrás Se vou voltar atrás Ainda não sei Ainda não sei Se já não gosto mais Não gosto mais Faz tanto tempo, a primavera passou Já nem me lembro, não, do que você falou Ao 90 o 95 o 98 o 98 o 99 o 98 o 99 o 96 o 94 o 96 o 93 o 96 o 90 o 76 O 75 o 96 imounho Obrigado.